Estamos ao vivo, mundo! Estamos ao vivo! Para todo o planeta Terra e adjacências! Estamos aí! Estamos na sexta-feira, na véspera de feriado, e a gente está aqui! Fazendo um live, fazer um live diferente hoje. Fala, Kátia! Hoje eu só vou assistir. Quero só ver como é que vai ser essa live. Essa live vai ser diferente. Quero só ver. Tudo drogada. Caiu aqui o treco, velho. O bagulho caiu. Estava terminando de instalar o jogo, iniciou o computador. É só para lenhar mesmo. Hoje é o dia. Hoje nós vamos falar sobre estratégias. Estratégias de e-mail. Estratégia não! Estratégia! Estratégia! Estatística! A gente não ia me confundindo. Para de me confundir aí, ô! Eu acabei de colocar no Instagram. Não era estatística, é estatística. Aí eu me putei agora. Eu falei errado, mano. De novo! É louco, viu? É o errado do errado do errado. Não, agora eu acertei. Enquanto você vai fazendo aí. Eu estou instalando o trem aqui. Reinstalando, né? Porque eu vou ter que instalar tudo de novo. Enquanto não é. O que é que é esfio aí? O que é que é esfio aí, ó? Esfininha. É, beleza, hein? Estou gordo mesmo ou continua? Hoje em dia, eu aceito o quê? Vou comprar roupas que caibam no meu corpo. Não que eu fique cabendo na roupa. É. É, é. Cátia, me fala aí o que você tem de dúvidas aí sobre meio marketing. O que é que te incomoda com isso? O que é que te apetece? Me fala também o que esfio é que você gosta mais. Para a gente saber. É, não. Biscotinho de polvilho, ó. Só tem biscoitinho de polvilho aqui. Tá bom. Engorda igual. Pode dar risada, né? Olha lá, a Cátia falou que tem dúvida de tudo. Queijo, boa! Eu gosto de queijo também. É bem gostosa. Vamos lá. Isso aqui é de uma live piquenique. É isso aí. Nessa hora fazer live é hora da janta, né? Sim. Sim. Deixa eu abrir aqui já o WhatsApp. Vamos lá. A gente vai falar hoje de um artigo que eu li no site da MailerLite. E assim, a MailerLite é a ferramenta de e-mail marketing que eu indico para os meus clientes. Por quê? Primeiro, você tem mil contatos gratuitos, mil leads gratuitos para poder utilizar. Olha lá, vai buscar uma comida também. Isso aí, pode buscar. Busca lá. Então, a Cátia vai ali, eu vou falando. Então, o MailerLite, ele lançou esse artigo aí, um artigo até recente, onde eles falam de 18 estatísticas muito interessantes sobre o e-mail marketing. Como a gente estava falando aí direto de e-mail marketing, a Janaína até falou, brincou comigo assim, que eu sou do cara do e-mail marketing. Na verdade, eu sou do cara do e-mail marketing. Cara, apareceu, começou a aparecer os trecos. Eu falei, tá bom, vou falar. Ah, o povo foi viajar. Com certeza o povo foi viajar. Só a gente ficou por aqui só para trabalhar. Então, como ele é uma ferramenta que eu gosto bastante, então eles estão sempre dando dicas. Inclusive, as newsletters deles, quando você se cadastra para ter acesso a ferramentas, são muito legais. Os assuntos que eles aboram são muito legais. Estão sempre dando dicas de como escrever um assunto de e-mail que chama a atenção. Como fazer teste AB. Como fazer para você ter mais pessoas dentro da tua lista. Então, assim, o conteúdo deles é bem legal. E, em particular, esse artigo com as estatísticas, eu achei o mais bacana de todos até agora. Então, é isso que a gente vai conversar aqui hoje. A gente não vai ler as notícias uma a uma, mas a gente vai dar uma pincelada em cada uma delas. E dar os nossos dois centavos de pitaco em cada uma dessas estatísticas aí. Beleza, Jana? Oi. Eu já falei, hoje eu sou só espectador. Eu quero ver como você vai dar uma aula de e-mail marketing jogando. Eu quero... Vamos instalar o jogo aqui um dia. Então, vamos começar com a primeira notícia. Você está com ela aberta aí também, né? Estou com ela aberta aqui. Então, primeiro. Eles até brincam assim, notícias instantâneas. O e-mail ainda não está morto. Cara, todo mundo tem mania de matar o e-mail marketing. Todo mundo fala, não, o Instagram vai acabar com o e-mail marketing. O quê? Ninguém mais lê e-mail. É, ninguém mais lê e-mail. Não, agora com as redes sociais, imagina. Não, a pessoa não abre e mata. Ok, você deve estar falando por você. Só pode. Porque assim, e-mail marketing continua vivíssimo. Aqui eles falam... Ó, em 2024, a ideia é que sejam investidos 4,48 bilhões de dólares. Aliás, 48 bilhões de usuários de e-mail. Isso é mais do que a metade de população do planeta. Cara, você tem noção do que é isso, Janaína? Que outra mídia tem esse alcance? Talvez o WhatsApp no futuro. Mas ele ainda não chegou lá. Mas e-mail é muito forte. E-mail é muito forte. Todo mundo tem um e-mail. Então, todo mundo é um potencial lead dentro da sua lista. Sim. Tanto porque, quando a gente precisa de algum material, quando vocês estão lançando material rico e tudo mais, a primeira coisa que os caras perguntam é o nosso e-mail. Se a gente não tivesse o e-mail para dar, a gente não conseguiria baixar, né? Isso significa que a gente está ativo nos nossos e-mails. Exatamente. Eu mesmo tenho quatro. E eu vejo a caixa de entrada deles todos os dias. Exatamente. Ou seja, é algo que sim funciona, vai continuar funcionando por muitos e muitos anos. Como a gente falou na outra live, mandar coisas para as pessoas, seja na caixa postal, física, seja na digital, vem de 1895. Então, isso não vai acabar tão cedo. As pessoas vão continuar tendo e-mail. Todo dia alguém cria um e-mail diferente. No caso da Jana, por exemplo, ela tem quatro contas. Eu tenho, no mínimo, nove contas de e-mail. Então, assim, tem muito e-mail. Então, não adianta falar para a galera aí que está acabando o e-mail marketing, que vai acabar, isso não dá retorno, isso não é legal. Cara, se tiver alguém te dando esse tipo de conselho, agradece a pessoa, fala, vai, vai com Deus, mas eu vou fazer a minha estratégia de e-mail marketing porque eu sei que ela vai funcionar e realmente funciona. Beleza? Funciona. Então, essa aí foi a primeira estatística da noite. Vamos para a segunda, Jana? Leia aí a segunda aí, Jana. As inscrições na lista de e-mail marketing estão aumentando. É óbvio, gente, que estão aumentando. Isso aí não tem nem o que dizer. Quanto mais coisas eu vejo na internet, mais eu me cadastro. Exatamente. Isso aumenta porque a gente precisa de conteúdo, a gente precisa de material. Então, quanto mais a gente consome na internet, mais e-mail a gente distribui. E aí, o que vai acontecendo? Vai aumentando as listas. Então, significa o que é que? Se você estiver fazendo a mesma estratégia, a sua lista vai aumentar. Exatamente. Então, entrega de conteúdo de qualidade. Entrega de conteúdo de qualidade. Tem que sempre bater na mesma tecla. Conteúdo de qualidade, as pessoas querem consumir. Se, para consumir esse conteúdo, eu preciso ter um e-mail, eu crio uma botega no e-mail. Exatamente. Está falando aqui que o aumento desde março de 2020 foi de 34,9%. Isso em um ano. Menos de um ano. Exatamente. Imagina quanta gente começou a aderir agora. Isso tem dois lados, né? De um lado, a gente vê os usuários de e-mail começando a dar mais atenção para essa mídia, gente que realmente ainda não estava dando atenção para isso. E a gente vê também que se teve esse aumento é porque teve uma demanda também muito grande. Ou seja, eu, a Jana, a Kátia, todo mundo que estiver assistindo essa live aqui depois, que pensa em ter um produto digital, alguma coisa, está ofertando alguma coisa para que ajude a crescer ainda mais esse número de inscrições por e-mail. Então, você, porque a gente está constantemente criando conteúdo. Então, às vezes é um PDF, às vezes é um checklist, às vezes é um e-book, não importa. Mas você está gerando conteúdo para que as pessoas tenham mais e-mails, para que elas se cadastrem no e-mail e colaborem para aumentar esse número aí. Exatamente. E isso significa que se tem mais pessoas se cadastrando para baixar o seu conteúdo, significa que essa é uma boa métrica de que você está fazendo o conteúdo certo para a sua persona. Porque é isso que ele está fazendo, baixando aquele conteúdo que ele precisa de você. Perfeito. A Kátia falou que está preparando um e-book para captar para a lista de e-mail dela. Perfeito. Essa é a estratégia mesmo. Entendeu? Tem que criar mesmo. Se não for um e-book, alguma coisa menor, um checklist. Inclusive, vou avisar a Janaína agora já, para ela ficar preparada. Vai ter mais uma live falando de e-mails, de e-mail marketing. Porque foi um relatório que eu li da GetResponse, que é outra empresa também que faz, que trabalha com e-mail marketing. E lá eles falam das melhores recompensas empresas digitais para se criar, para criar a lista. Lá tem um estudo muito detalhado, bem grande, bem completo, de 2020, feito com mais de 130 empresas, entre profissionais autônomos, tipo eu e a Janaína, pessoas que trabalham sozinhas, como a Kátia. Quanto empresas grandes, empresas maiores, e lá eles quebram tintim por tintim, quais são as lead magnets, que eles chamam iscas digitais, que a gente traduziu mais ou menos aqui, ou recompensas, que dão mais resultado para cada categoria de negócio. Vou dar um spoiler já. Vídeo e texto são as que ficam ali na ponta. Então, vai ser uma outra live bem legal também. Não sei se vai ser nessa segunda, se vai ser na outra. Segunda-feira é feriado, na verdade. Então, provavelmente, a gente vai fazer isso na outra ali. Então, foi até bom ter adiantado aqui, feito essa live hoje aqui já. Sim. E eu nem tinha pensado nisso. Sim, Kátia, exatamente. As páginas de captura, elas ficam dentro do seu site. Então, quando você tiver com essa página pronta, a gente vai colocá-la lá dentro do teu site para a galera baixar. Vai conectá-la com a ferramenta de email marketing e vai tocar o barco. Beleza? É isso aí. Vamos para a terceira? Bora. Essa aqui é uma das mais legais, eu acho. Eu acho que é a que todo mundo quer saber. Olha só, o estudo que os caras fizeram... Até babei, essa aqui é muito top. O email marketing tem o melhor retorno de investimento. Para cada dólar investido, os caras tiveram 42 dólares de retorno. Meu, fala para mim uma outra coisa que tem um retorno tão bom quanto esse. Nenhuma outra estratégia tem. Nenhuma outra estratégia tem. Nenhuma outra estratégia tem esse retorno tão gigantesco. É 42 vezes maior. Cara, é muita diferença. Chega a ser brutal o que o email marketing faz. E aí é por isso que eu fico doido. Quando o cara vai lá e fala para mim o email marketing não funciona. O lojo não funciona. É que você não está fazendo do jeito certo. Entendeu? Lógico, não é fácil fazer do jeito certo. Não estou falando que todo mundo que começar a fazer vai ter esse mesmo retorno. Só que você precisa começar. Se você quer ter um retorno desse um dia você precisa começar a fazer alguma coisa agora. E muita gente não faz. A galera não faz. Então, não adianta falar aí que email marketing não tem retorno. Cara, tem muito retorno. Isso aqui não foi feito em uma empresinha de fundo de quintal. Isso aqui é uma empresa que trabalha com isso. Tem uma porrada de clientes. Eles conseguem mensurar essas coisas. Então, por favor, comecem a brincar aí com os seus emails. Certo, Jânio? É isso. Certo. Qual que é a próxima aí? Emails de boas-vindas são estrelas do desempenho. Opa! E é muito legal mesmo quando você recebe um email de boas-vindas, né, meu? Exatamente. O email de boas-vindas é muito importante. Porque, primeiro, é a... Como é que fala? É a confirmação de que deu certo o seu cadastro. A confirmação de que você vai receber realmente aquele produto, aquela recompensa que você se cadastrou. E nesse email, a taxa de abertura deles também é muito grande. Então, pensa o seguinte. Que um monte de gente vai abrir o seu primeiro email e com o decorrer do tempo vai diminuindo a taxa de abertura. Isso é normal. É igual um grupo de WhatsApp, por exemplo. No começo, está todo mundo animado, todo mundo feliz, conversando. Passa, sei lá, duas semanas, parece o deserto do Atacama. Não tem ninguém conversando mais. Então, isso acontece. Isso é normal. Então, o email de boas-vindas é que você tem que aproveitar esse email, esse primeiro email aí. Aproveita para falar das suas redes sociais. Para fazer, por exemplo, mostrar para o cara que você realmente entende do problema que você falou para ele lá na sua página de captura. Direciona ele, talvez, para uma página de venda, se você já tivesse o funil todo estruturado. Então, tem um monte de coisas que dá para você fazer com esse email de boas-vindas. Ah, já peguei o email desse cara. Onde que eu posso mandar ele? Talvez para um grupo de Telegram. Talvez eu possa mandar ele para o meu Insta. Sei lá, que eu começo a criar conteúdo mais relevante, mais rápido, mais fresco. Então, tem uma série de coisas que dá para fazer com esses emails de boas-vindas. É isso aí. Sem dizer que ele mostra um engajamento de 33% maior com a marca. Sim. É um ano de expressivo. Tem quatro vezes a taxa de abertura e cinco vezes a taxa de cliques. Em relação ao restante da campanha. Então, assim, ele é realmente a melhor opção. Você faz um email bem trabalhado. Se você quer estratégias que funcionem, você vai ter que colocar essa no seu negócio. Sim. Outra coisa aqui. O marketing por email deve crescer exponencialmente. Ou seja, não tem previsão de parar. Em nenhum momento vai estagnar o email marketing, por exemplo. Pode estagnar as estratégias que a gente usa, porque a gente, às vezes, não conhece tantas estratégias diferentes. Não percebe o que está fazendo de diferente de novo. Mas a tendência é que mais e mais coisas comecem a fazer parte do email marketing. Então, por exemplo. Hoje, já dá para você gravar vídeos personalizados para cada inscrito na tua lista. Então, dentro do vídeo vai estar o nome do cara que é o assinante daquela lista, por exemplo. Então, eu chegaria para mim um email de boas-vindas. Falando. Oi, William. Muito obrigado por ter se cadastrado aqui. e tal, 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 tal. Eu tenho um produto X para você. Ou tenho uma ideia, um grupo, alguma coisa. Oi, Jana. Que legal que você se inscreva. E é um vídeo de uma pessoa falando contigo. Entendeu? Nossa, isso é muito louco. É muito legal. Então, tem muita coisa que dá para fazer com o email marketing. coisas novas que vão aparecer ainda que a gente não tem nem ideia. Então, é por isso que ele cresce tanto. Porque as empresas que estão por trás desse tipo de serviço, que estão por trás dessas campanhas, elas têm que inovar constantemente. Porque uma vez que você cai ali no platô, esquece. A pessoa vai sair, vai se descadastrar. Então, a ideia é sempre essa. É de você ter isso para você realmente utilizar o máximo. Cada gotinha que você puder extrair do email marketing, será muito útil. Certo? Legal. Certo. Ó, essa cesta aí, Jana. Eu não botava fé, não. Eu adoro. Essa cesta, eu adoro. Os emails de aniversário vão surpreender você e seus clientes. Eu abro todos. Todos de aniversário. Todos. Meu, eu não botava fé que era tão poderoso esse tipo de email. Nossa, eu abro toda vez. Não importa quem está me mandando. Eu abro. Só para ver lá a empresa me desejando um feliz aniversário. É que mexe com o ego também, né? É lógico. Alguém massageia o teu ego. Às vezes, seus amigos esqueceram de te mandar o feliz aniversário. Não, tudo bem. Você não esqueceu. Mas, às vezes, pode acontecer. E aí, você vai lá ver. Ah, eu recebi da empresa. Nubank. Nubank é o melhor, eu acho. Que é os cachorrinhos cantando, gente. Eu gosto mais do Google. É o Google, você gosta? Agora o Google. O Google eu faço questão de abrir. Eu acho que é um dos pontos que eu faço questão de abrir o do Google. Que é sempre alguma coisinha legal, alguma coisinha diferente e tal. Eu acho bem bacana. O email de aniversário é fantástico. Fantástico. E fica a dica também para você sempre pegar essa data. Essa data tem que ser importante. Então, às vezes, ali na hora do formulário, você pode pegar. É uma faca de dois gumes. Porque quanto mais informação você pede num formulário, menor a taxa de adesão. Porém, dá para, não vou dizer reverter, mas dá para você criar algumas outras estratégias com os dados que você já possui, para, por exemplo, mandar e-mail de aniversário e você ter um feedback melhor quando você enviar aquilo ali. Então, às vezes, o cara está um tempão sem abrir nenhum e-mail teu. Aí você manda e-mail, ó, parabéns, infeliz. Aí o cara abre. É, sou eu. Né? Olha essa próxima estatística aqui. O povo votou. E-mail é vital para os seus negócios. Cara, tem que falar o quê dessa estatística? Eu podia pular para a próxima, mas não vou pular, não. Cara, é vital e ponto. Por mais que você goste do WhatsApp, por mais que você goste de Telegram, de Facebook, de YouTube, de Instagram, de Tinder, de o que quer que seja. Cara, e-mail marketing é vital para os negócios de uma empresa. Então, eu, por exemplo, não consigo imaginar a Boticário sem, a Nestlé sem, sei lá, cara. Quantas empresas, cita qualquer uma que você quiser grande, todas elas têm as campanhas de e-mail marketing rodando. Ferrari, BMW, Mitsubishi, Nextel. Cara, vivo. A Vivo enche o meu saco, manda um monte de e-mail, né? De promoção, coisa na loja, oferta. Então, assim, os caras têm muita coisa. Então, existe mesmo essa demanda para as empresas. Eu tenho certeza que isso é muito, muito fundamental. Então, não tem jeito. Olha quem chegou! Juliana Deodato! Oi, Ju! Juliana Deodato, rapaz. Ju, pega alguma coisa para comer, porque hoje é dia de piquenique. Era para ser uma live do jogo, mas o jogo deu ruim. Está instalando ainda. Ainda. É grande. Até que hora vai instalar esse negócio? Já tem meia hora que ele está instalando. Não tem problema. É bom, deixa eu instalar. Eu tenho hora para sair, porque o Poupi hoje vai fazer live aqui no computador da Moura. Oh, que top! É, pois é. A Ju entendeu agora, cara, ao vivo? Pois é, estamos aqui, Ju. Estamos aqui falando sobre as estatísticas do e-mail marketing. Qual que é a oitava aí? Linhas de assunto de e-mail numeradas podem aumentar suas aberturas. Legal. Dez tipos de X. Por exemplo, chega um e-mail para você lá. Dez tipos de 15. Dez maneiras de acabar com o pior do seu filho na escola. As dez piores espirras de São Paulo. As dez maneiras de estragar sua campanha de meu marketing. Essa é uma boa. Acho que ia ser que todo mundo ia abrir. Tá, então, porque é numerado, né? As linhas de assunto. É isso mesmo. É que na tradução, aqui ficou linha de assunto. Mas é subject line, né, em inglês. Então, seria a linha de... É o assunto mesmo do e-mail. Agora a gente coloca no Outlook ali, no Gmail. Assunto do e-mail. Assunto X, Y, Z, entendeu? Então, dez maneiras de acabar... É porque, na verdade, gente, esse artigo é em inglês. E aí a gente colocou ele no tradutor. O Google Tradutor. Então, ficou beleza. A minha professora de inglês ia adorar. Não, eu até leio inglês. Mas aí eu ia ter que ficar traduzindo mentalmente. Foda-se mesmo. Facilita a vida, tá? Cara, agora essa próxima estatística, a nona, é exatamente aquilo que você estava falando lá no começo da live. O e-mail supera a mídia social no engajamento. E é verdade. Isso aí é totalmente verídico. O que eu posso falar? Chupa a sociedade. Quantas milhões de vezes a gente fala? E-mail, converte mais. Imagina! Imagina! O Zap Zap é tão bom! Imagina! O Facebook, as pessoas me amam no Facebook. Não, mas... Cara, aí, ó, a prova tá aqui, velho. Conversão do e-mail é maior. O engajamento é muito maior. As pessoas te respondem. As pessoas encaminham o e-mail pra outras pessoas. As pessoas guardam o e-mail lá. Colocam uma estrelinha lá pra não perder. Arquiva o e-mail. Não é só isso, né? Não é só isso. Porque o e-mail marketing, você sabe exatamente pra quem você tá entregando. E isso já faz toda a diferença. Porque quando a gente posta nas redes sociais, o algoritmo, ele não entrega pra todo mundo. Você tem lá, nos seus usuários lá, que te seguem. Você tem 5 mil usuários. Você faz um post, ele não vai ser entregue nem pra 2% daquelas pessoas. Então, imagina. Agora, com o e-mail marketing, não. O e-mail marketing, você tem 100 usuários lá que você vai mandar o e-mail marketing. O 100 vai receber. Exatamente. E você pode ter certeza que, pelo menos, vai 60, 70% desse pessoal, eles vão abrir e vai ter alguma interação. Então, é... Perfeito. É fácil, né? Funciona. Funciona, então. Eu sou super adepta às redes sociais. Eu acho que a rede social, ela nasceu pra criar conexão entre você e o seu cliente, né? Mas uma vez que você já... Com o seu futuro cliente, no caso. Uma vez que você já conquistou esse cliente, então você começa a ter outras estratégias que funcionem mais, que entreguem mais pra ele. Porque a rede social, ele vai captar, né? Ela vai mostrar você ali em algum momento, as pessoas vão gostar do que você tá postando e vão começar a te seguir. A partir daquele momento, você tem que começar a direcionar elas pro seu site e é onde vai começar todo o envolvimento que você vai ter com ela de conversão. Perfeito. Perfeito. O email marketing tem que... É assim, eu não sou muito adepto do tem que. De você falar tem que, tem que. Eu acho que ninguém é obrigado a ficar ouvindo alguém cagar regra na sua cabeça. Mas, no caso do email marketing, eu acho que tem que. Eu acho que tem. É um dos poucos que eu acho que tem que. Realmente prestar atenção, pensar nele, na estratégia. Mesmo que você não tenha aquelas campanhas gigantescas, eu já atendi clientes que criaram os 52 e-mails do mês de uma batelada só, por exemplo. Então, ela já pensou na campanha inteira anual, do ano inteiro. O objetivo de usarmos o email é diferente de quando usamos as redes. Perfeito. É outra pegada, é outro jogo. É outro mundo quando você tá usando ali o email. Então, tá certinho. Então, assim, isso faz bastante diferença. Isso faz bastante diferença. E eu acho que é essa que é a ideia quando a gente fala aí do nosso amigo email marketing. Sim. Certo? Certo. Boa, Ju. Boa. A Ju chega, cara. Ela já chega com os dois perfeitos já. Então, dando conteúdo, dando pitaca. Aí, sim, que eu gosto, porque eu não gosto na Ju. Tem que ser assim mesmo. Ó. Ah, tá. Beleza. Os pre-readers, né? Os pre-readers são arma secreta para aumentar a taxa de abertura de e-mails. Sabe quando você recebe aquele e-mail personalizado com o seu nomezinho nele? Então, isso aí é o pre-reader. Ou seja, aquele campo lá em cima. Assim, Oi, Janaína! Tudo bom? Que bom que você baixou o e-book 10 maneiras de bater no seu filho com bambu. Nossa, espero que você goste bastante desse conteúdo e que ele te ajude a realmente dar a sua que você quer no seu filho. Entendeu? É a sua que o seu filho merece. Então, ele realmente faz o treco funcionar. Ele faz. É muito legal. Tá? Então, quanto mais personalizado for, melhor. Tá? Maior a probabilidade de você fazer isso. Agora, estou com uma dúvida aqui. Eu vou compartilhar. Até eu vou compartilhar sem som, para a gente continuar falando. Senão, não vai dar para ninguém ouvir bodega nenhuma que a gente fala. Não é o meu falando baixinho. Porque eu falo baixo, né? Vocês sabem. É, eu estou percebendo que você está praticamente gritando. Vamos ver se vai rolar aqui. Já fiz coisa errada, já. Vamos lá, lá. Bom, tudo bem. Né? Então, é bem legal fazer isso. Vamos lá, aí, Cátia. Alguma dúvida aí? Fala com a gente. Fala com a gente. Alguma dúvida? Ju, tem alguma dúvida sobre email marketing aí antes da gente seguir com as outras estatísticas? Conta aí para a gente. A Ju teve uma experiência com email marketing agora há pouco também. Conseguiu colocar, acho que é, 80 pessoas numa lista. Achei bem legal. Oh, legal. Bem bacana para venda de serviço. Usou uma palestra para fazer isso, né? Show de bola, Cátia. Muito bom. O bom da Cátia é que ela já pega o negócio, já... Não, ela foi. Você pensou, ela já fez. Já imagina a face. Exatamente. Isso é bom para caramba. As duas. A Cátia e a Ju. A Ju, ó. As duas estão de boa. Tá? Qual que é a próxima estatística aí, garotinha? Os profissionais de marketing B2B adoram e-mail para fomentar leads. Ah. Ah, com certeza. B2B é o que... B2B é o esquema, né? É. B2B é... E-mail marketing B2B é... Isso daí é a mesma coisa de você pegar um... Um bolo de chocolate com... E acrescentar a calda... Um bolo de cenoura e acrescentar a calda de chocolate. Combinação perfeita. Com certeza. Com certeza. É, sim. Deixa eu fazer aqui. Não, tem que ter, cara. Não tem jeito. Por mais que você... É o que a gente falou. Se você... Talvez, no caso das meninas... Você fala assim, ah, William, e-mail marketing dá um puta do trabalho. E dá mesmo. Dá mesmo. Porque você tem que criar uma página de captura. Você tem que pensar nas riscas digitais, nas recompensas. Você tem que pensar depois na cadência de e-mails que essa pessoa vai receber. É óbvio que existe um puta de um trabalho por trás disso. E que lá na frente esse trabalho pode, sim, se pagar. Mas, às vezes, a pessoa não está sozinha. Às vezes, a pessoa não tem alguém para ajudar. Às vezes, ela precisa fazer tudo sozinha. Então, tem vários fatores que, muitas vezes, pode pesar contra criar essa estrutura toda de e-mail marketing. Mas, eu acredito que, se você fizer um pouquinho por mês, é legal. Se você sentar e falar, ok. Se no comecinho do mês, na primeira semana, você sentar e falar assim, vou escrever os quatro e-mails desse mês. Ah, e para onde que eu vou mandar? Ah, vou mandar para um vídeo do YouTube, o primeiro. O outro, eu mando, sei lá, para um depoimento de um cliente que eu já atendi. A outra, eu mando um artigo que eu fiz. A outra, eu posso fazer uma curadoria de conteúdo, por exemplo. Porque essas são coisas legais. São coisas legais que você pode utilizar. Então, assim, dá trabalho? Óbvio que dá. Fora a configuração da ferramenta, configurar a ferramenta, integrar isso com o teu site. Fala, pô, tudo é o LGD que vem junto de você ter isso estruturado. Mas... Dá uma dor de cabeça danada. Exato. Mas, eu acho que, no final das contas, a médio e longo prazo compensa. Eu acho que a médio e longo prazo compensa. Bom, antes eu quero falar com vocês aqui. Esse jogo aqui é o Mad Max. Esse jogo é fantástico. Esse jogo é maravilhindo. É um jogo que eu me divirto muito. Mas, eu vou jogar ele com ódio, com raiva. Por quê? Porque, semana passada, eu comecei a jogar. Joguei duas horas. Duas horas. E o meu progresso não foi salvo. Eu fiquei muito chateado. Fiquei bem chateado. Bem chateado mesmo. Bem triste. Mas, não vai me impedir de jogar de novo. E eu quero ver agora... Meninas, eu quero ver agora ele jogando... Continuando, dando a aula. É isso. Eu estou aqui só pra isso. Só pra ver. Eu falei, Kátia e Ju, eu falei pra Janayne o seguinte. Me acompanha, porque quando eu tiver todo aquele déficit de atenção de estar jogando, você vai falando no meu lugar. Eu não. Eu só vou assistir. Eu só vim aqui pra assistir. Eu só... Mas, a internet é teste. A gente vai testar. Olha só. Quem não assistiu o filme Mad Max, por favor, faça o favor de assistir. Porque é maravilhindo esse filme. É fantástico. Dava pra fazer campanhas e mais campanhas de e-mail marketing falando só de como esse filme é fantástico. Dá pra vender DVD. Só gosto de filme violento. Não é violento. É um filme bacana. Foi muito bom. Bom, vocês estão vendo por aí, pelo jogo, o quanto ele não é violento. Não, não é. Só porque é só um trailer. Basicamente. É o comecinho só. Tá. Décima segunda estatística. Décima terceira? Não, é segunda. Segunda. Décima segunda? Olha lá. Os profissionais de marketing de conteúdo usam o e-mail para rastrear o desempenho geral. Olha que bacana. Olha que legal isso daqui. Casa de ferreiro e espeta de pau eu ainda não estou usando, tá? Porque eu ainda não consigo configurar. Os profissionais de marketing de conteúdo. Quem são os profissionais de marketing de conteúdo? É o cara que cria... É o cara que cria o blog. É o cara que cria os posts das redes sociais. É o cara que faz os vídeos para o YouTube. Então, esse cara, o que ele faz? Aquilo que eu sempre falo para vocês. Pega esse cara... Pega todo mundo que está nas redes sociais, que está no YouTube, que está no LinkedIn, que está no Facebook. Joga essa galera para dentro do nosso site. Dentro do nosso site, o que a gente tem? Nós temos toda a nossa comunicação lá dentro já. O nosso funil de vendas estruturado. Para quê? Para mandar e-mail para esse cara. Para mandar ele para nossas páginas de venda. Para mandar ele para nossas páginas de captura. Para falar um pouco mais sobre tudo aquilo que a gente faz. Então, enfim. O trabalho que nós temos é trazer todo mundo para cá, lá das redes sociais. Não importa qual a rede social é. Por quê? Porque o único ativo que a gente tem são as nossas redes sociais. Então, não tem o que fazer. Opa, saiu aqui. Deixa eu voltar aqui com a janela. Então, não tem o que fazer. Tudo que a gente tem nas redes sociais é de alguém, não é nosso. Não é necessariamente e-mail. E saiu o treco aqui. Não é necessariamente e-mail. Então, o Facebook, todos aqueles seguidores que eu tenho, não são meus. Opa, excelente pergunta, Ju. O conteúdo do e-mail tem que ser sempre dentro do tema da isca. De preferência, sim. Ou, o que você pode fazer? Você pode ter assuntos correlatos. Entendeu? Correlatos. Então, por exemplo, eu sempre gosto de dar o exemplo da feijoada. A feijoada é o exemplo mais gostoso que eu tenho para dar. Então, eu estou falando de feijoada. Feijoada tem o arroz como acompanhamento. Ela tem a farofa, tem a couve, tem o torresmo, tem um monte de coisa. Então, eu posso falar de N outras coisas que são correlatas ao meu assunto principal. Então, a gente tem sempre que ter em mente o seguinte. A pessoa que entrou na minha lista, ela está interessada em X. O X pode ser, sei lá, 10 maneiras de fazer um hambúrguer mais gostoso. 10 tipos de personalidade das pessoas mais interessantes. Então, quando eu mando essa cadência de e-mail para ela, eu tenho que estar passeando nesse assunto. Então, de novo, se o cara se inscreveu para, sei lá, para a feijoada, não adianta ficar mandando e-mail de X. e-mail para ele, porque daí ele não vai se conectar mais contigo. E aí, o risco dele sair da tua lista de e-mails é muito maior, é muito grande. Certo? Certo. Claro aí, Ju. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Décimo terceiro. Vem aí, Jana, o seu aí, décimo terceiro. Mas são melhores para enviar. Ah, então, assim, cara, você vai enviar e-mail marketing, envia de semana. Não vai enviar de domingo, sábado, feriado, não, que as pessoas não abram. Show de bola, Ju, que ficou claro. Então, assim, eles falam que é terça, não é aqui? Ainda? É terça-feira, cara. Terça-feira tem maior probabilidade de serem abertos, mas nas pesquisas viram que quartas e quintas também. E até sextas aqui eles falam, que podem ser favoráveis. Mas eu ficaria ali entre terça e quinta-feira, terça, quarta e quinta. Acho que são bons dias para a gente enviar esses e-mails. Por quê? É durante a semana. Querendo ou não, você está lá, você vai abrir a sua caixinha de e-mail, você vai responder alguma coisa, você vai ver se chegou alguma coisa, você vai estar pesquisando. Às vezes a pessoa está procurando a solução para um problema que ela tem, e aí ela pega, abre lá um site, cai no site da Ju, ou no site da Kátia, ou do nosso, encontra uma possível solução para um problema que ela tem, e ela fala, nossa, legal, queria mexer, queria saber mais sobre isso. E aí, quando ela sabe um pouquinho mais sobre isso, é que ela vai se cadastrar para receber mais informações, ou baixar alguma coisa, assistir um vídeo e tudo mais. Beleza? Beleza. Então, terças, quartas e quintas. Vamos voltar aí nesses três dias aí, terças, quartas e quintas. Sexta, acho que se não for véspera de feriado, rola. Não. Terça, quarta e quinta está bom. Numa semana, semana na terça, na outra na quarta, na quinta, e ver qual que é melhor. Boa, boa, boa. Dá para você ir até mais além, para você fazer durante um mês, toda terça-feira, para testar. Aí você testa essa base. No outro mês, semana toda quarta. No outro mês, toda quinta. No outro mês, toda sexta. Só para testar. Porque a gente vê muito isso nas redes sociais. A galera gosta, tem... Acho que o Emileves faz isso. Ele fala, ó, o melhor dia para você postar é esse. O que deu mais resultado foi nesse dia. Tem isso? Tem, tem. Você consegue ver isso na rede social, nas redes, né? No Instagram, você consegue ver qual é o dia da semana que você engaja mais. Então, provavelmente deve ser o mesmo esquema que eles fazem, né? Sim, sim. Então, eu acho que é bacana vocês poderem fazer isso daí, testar o melhor dia da semana para vocês. E eu sempre gosto de falar, o relatório que eles fizeram aqui é para uma porrada de empresas. Pode ser que existam empresas que são fora dessa curva e que talvez para você fim de semana seja, seja, seja língua, né? Seja o melhor dia... Seja, seja. Seja o melhor dia. Mas, às vezes, não. Às vezes, para você é uma outra pegada. Então, é sempre legal a gente lembrar disso, beleza? Beleza? Certo. Show de boela. Olha aí, ó. As compras do comércio eletrônico por e-mail estão em alta. Ah, mas... Ué, qual que é esse já? Você pulou aí, ó. Pulei o quê? É o 14. Ah, o toque pessoal ainda é o caminho a percorrer. Gente, eu estou pulando. Será que eu estou querendo ir embora? Será, sim? Não. Opa, Kátia. Bem-vinda de volta. A Kátia tinha caído ali. Um toque pessoal ainda é o caminho a percorrer. Cara, isso eu acho que não é só para o e-mail marketing. Eu acho que é o foco aqui hoje. Mas, acho que para todo tipo de comunicação, um toque pessoal faz toda a diferença. O Ju, você lembra que a gente falou de LinkedIn essa semana? Essa semana ou foi hoje, Ju? Ou foi ontem? Foi ontem? Se foi hoje, ontem ou essa semana. Então, foi esses dias aí, dessa semana. Como que eu prospecto lá no LinkedIn, por exemplo? Apesar de eu possuir algumas ferramentas de automação para fazer isso, eu não automatizo todo o processo. Eu entro em contato, eu procuro aquela pessoa, mando um convite de conexão e quando essa pessoa aceita o meu convite, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar alguma coisa no perfil daquela pessoa que eu possa usar na minha comunicação para dar um toque personalizado naquilo. Para não ficar parecendo que a copiou e colou. Você sente quando a pessoa simplesmente copia e cola uma mensagem e manda para todo mundo da lista deles. Então, isso é muito visível quando você vê. Então, eu gosto sempre de dar um toque de personalização nesses e-mails. É óbvio que para que você consiga fazer isso com o e-mail marketing, você precisa ter mais dados dessa pessoa na hora que ela se cadastra. Ou você vai fazendo os updates desse cadastro ao longo do tempo. Também é uma outra coisa que dá para fazer. No e-mail marketing você não precisa simplesmente só pegar o cadastro do cara e acabou. Vai ser aquilo. Não, você pode pedir para ele se cadastrar em um outro formulário, por exemplo, e quando ele se cadastrar ele atualiza algumas informações. Então, por exemplo, qual que é a sua data de nascimento? Talvez você não pegue isso no primeiro formulário, mas você pode pedir isso mais para frente. Olha, estou atualizando a minha base de dados de clientes, eu adoraria te mandar uma mensagem especial no seu aniversário. Você pode atualizar para mim? Opa, ele vai atualizar isso, esse campo de data lá no e-mail marketing. E você pode usar aqueles e-mails que a gente falou um pouquinho mais cedo de parabéns, que a galera gosta de abrir. Então, talvez não de imediato, não seja a estratégia de vocês, mas ao longo do tempo dá para você começar a personalizar um pouquinho mais os e-mails que vocês mandam, além do nome. Nome, o nome da empresa, que isso é uma coisa bem legal de fazer. Beleza? Isso aí. Agora sim, as compras de comércio eletrônico por e-mail estão em alta. Cara, se tem uma coisa que se beneficiou dessa pandemia é o e-commerce. O e-commerce, meu, bombou, bombou de um jeito surreal. Todo mundo comprou alguma coisa pela internet. Eu achei dificílimo. É muito difícil de achar alguém que não comprou absolutamente nada. E agora tem vários aplicativos, vários sites, que inclusive as compras do mercado você consegue fazer de forma mais fácil e descomplicada. Aí eles entregam na sua porta, gente. Chata, amiga, né? É fantástico. É fantástico. Mas é quem está falando, né? Que categorias do e-commerce como medicina, alimentos, bebidas, saúde e bem-estar foram as que mais tiveram aumento nas suas vendas, né? É claro, gente. Quem é que nunca recebeu aquele e-mail lá do Emagreça agora mesmo? Compre aqui o seu pontinho de chá que vai ao Emagrecedor e aí caiu na tentação de ir lá e comprar. Quem nunca? Acho que eu tenho uma pessoa que nunca ficou com vontade de ir comprar esse trem. Com certeza. Herbalife. Cara, Herbalife faz tempo que eu não recebo nada da Herbalife, viu? Eu olhei. Você se cadastrou? Acho que sim, viu? Então talvez seja por isso. Herbalife é engraçado, né? Porque antigamente era o maior boom da Herbalife. E hoje, tipo, você vê, mas acho que a concorrência é tão grande, né? Tem tantas novas opções que eu acho que isso acaba até meio que ignorando a Herbalife. Eu nem chego em você mais, né? Ó, a Ju aqui. A Ju achou legal. Boa, Ju. Tem bastante coisa que dá para fazer. Meu, é uma infinidade de trem para fazer. É bom o e-mail marketing, você pode criar qualquer coisa mesmo, né? Se você quiser meter um meme ali, você pode. Sim, isso é legal para caramba, né? Aqueles gifzinhos, né? Eu acho tão fofinho quando chega em gif. Aff. Ó, vamos lá. Colocar um outro joguinho aqui agora, mais light para vocês. Você ainda não desistiu. Ele não desistiu, gente, de jogar. Nunca, nunca desista. Nunca desista dos seus sonhos. O pior, gente, é que eu vou aprender a jogar só para jogar com ele. É, isso mesmo. Ó, e-mails de carrinho abandonados são obrigatórios. O que é isso? Provavelmente não se aplica ao nosso caso aqui também, tá? A menos que, a menos que você esteja, a menos que você esteja vendendo algum e-book, vendendo alguma coisa. Sim, exatamente. Por quê? As ferramentas de e-mail marketing e as ferramentas de venda, ela, tipo Hotmart, Monetize, essas ferramentas, elas se conectam com as ferramentas de e-mail marketing e conseguem ver quando você abandonou o carrinho, por exemplo. Então, ela vai mandar um e-mail, você configura isso, lógico, vai mandar um e-mail e falando Oi, Janaína, tudo bem? Eu vi que você saiu do carrinho sem comprar. O que aconteceu? Nossa, estou muito triste. Mas chega esses e-mails para você. Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade. Então, tem um monte de coisa que dá para fazer com essa pegada do e-commerce e o e-mail marketing. Tem de recuperação de boleto, por exemplo, que eu já vi funcionando. Os próprios e-mails transacionais, né, que a gente comentou na outra vez, que, tipo, você acabou de fazer uma compra, você recebe o usuário e senha do curso que você comprou. Ah, você comprou um e-book, você recebe o e-book em casa. Em casa, ó, que louco. Você recebe o e-mail do e-book. Já começou o déficit de atenção. Comecei o déficit de atenção. Ó, para quem não entendeu, nesse jogo aqui eu tenho que levar esse bichinho vermelho até o negocinho branco. É, ninguém entendeu, Will. Ninguém entendeu. A Ju até agora está sem entender por que você está jogando. Entendeu? É sexta, sexta é o dia de jogar. É. Olha só esse. Marketing por e-mail móvel é fundamental. Porque e-mail móvel ficou esquisito ali, mas ela está falando de smartphones. Sempre, sempre, sempre a gente tem que pensar nas nossas campanhas de e-mail porque uma porrada de gente vai se conectar por celular, por smartphones. Então, é um mercado que não tem como a gente ignorar. Foi-se a época em que você podia ignorar os celulares, os smartphones. E todas as ferramentas que a gente usa, para isso, elas funcionam hoje. O e-mailer light já ajusta direitinho no tamanho da tela, o MailChimp, o Lead, acho que o Lead Lovers ainda não, né? Eu não tenho certeza agora, mas até onde eu lembro o Lead Lovers não fazia isso. Então, assim, as ferramentas de e-mail marketing todas pensam nessa pegada da mobilidade de você... Ju, eu vou te explicar, Ju. Ju, ele queria fazer uma live jogando e falando sobre algum tema de marketing digital. Então, o tema de hoje são essas estatísticas que a gente pegou, a matéria, e aí ele está tentando jogar desde o começo da live, só que não deu certo. E aí agora que ele conseguiu, e agora que ele conseguiu, que a gente já está chegando no final das estatísticas, entendeu? É isso que aconteceu. Foi, Ju, é isso aí. Deu pau no comecinho, aí depois deu pau de novo, não foi? Saiu tudo da tela, aí agora deu certo, mas está acabando. Ela falou que você nem chamou ela para jogar, mas dá para entrar, Ju. Não sei como é que ela chegou. Não dá, mas Ju, eu vou, eu estou procurando já um jeito de jogar todo mundo junto, inclusive a Janaína, que ela fala que vai passar vergonha, mas não vai. Vou mesmo, porque ela é rápida. A gente vai jogar a Uno falando sobre estratégias de marketing digital, aguardem. Ju, você já jogou a Uno alguma vez? Então, e agora a última é igual a primeira, a anterior, no caso, né? Que as pessoas usam o iPhone para ler e-mails, ou seja, usam os smartphones para ler, né? Na verdade, é que ali é o, para celulares ele está falando, mas ali na última, ele está dando uma especificada maior sobre o iPhone, que ele tem uma penetração muito grande. Olha, a Uno, a Ju gosta, vamos descobrir um jeito de jogar um, tudo junto. A penetração do iPhone é gigantesca, tanto é que ele fala que 35% da galera usa iPhone como seu cliente de e-mail, né? Ai, olha que da hora. A Ju joga Uno mil vezes por semana, pelo menos. Nunca joguei, Ju. Nunca joguei e vou aprender agora para poder jogar com vocês. Show. Agora a gente vai virar streamer. Vamos virar streamers do marketing digital. É. Então, assim, o iPhone tem uma penetração muito grande. O segundo ali, quem é? Pelo Gmail. Acho que não tinha como ficar atrás, né? O Gmail é bigode largo mesmo. Quase todo mundo tem. Depois tem o Apple Mail, que é engraçado, né? Porque na minha concepção, o iPhone já ia ser o Apple Mail logo de cara. É que na verdade não, né? Porque muita gente não usa o Apple Mail no iPhone, usa o Gmail. É, então, achei interessante essa estatística também aí. Até por curiosidade. E... Ah, vai matar. Mata não. Aí, o Android está lá atrás, né? Não, o Outlook. O Outlook está aí. O Android nem fora. É, então é bem legal. É porque, na verdade, o Android é Gmail, né? Sim. Nossa, a gente começou ruim ao vivo. Olha aí. É, meu filho. Já pulei umas 20 vezes para lá. Dois sentidos não aço um milho, como diz o meu pai. Aê! Bom, mas as estatísticas eram essas. Né? Agora o William vai jogar, vai tentar... Não, agora eu vou parar daqui a pouco. Vai tentar jogar. Agora eu vou jogar o Zé. Ainda bem que o joguinho só veio no final, porque senão ele não teria conseguido falar nada. A entrega do conteúdo seria prejudicada pelo déficit. A atenção dele. Entendeu? É nada, ó. O joguinho aí, ó. Cheguei no finalzinho aí, ó. Agora tem dois bonequinhos até. Mas foi muito legal. Foi muito bacana. Eu gostei da experiência. Legal. Deixa eu sair aqui. Deixa eu sair aqui para me despedir de todo mundo. Ruim ao vivo, ó, tá. É, é. Se ele é ruim ao vivo, por trás das câmeras, também. Pode ter certeza. Boa, Ju. Gostei. A Ju é da hora. A Ju é da mãe do outro pará também. Não. Mas, ó, recapitulando aqui, o que eu gostaria que ficasse dessa live para a gente lembrar. E-mail marketing é vida. Para o seu negócio é muito bom. Dá trabalho? Dá, mas é útil para caramba. Se você pensar direitinho nessa estratégia, você consegue ter muitos resultados interessantes. Não tem a necessidade de você ter milhões de inscritos. Não existe essa necessidade. Mas, às vezes, a gente deve ter atenção. Vou chamar. Vou chamar. Vou mandar. Vou chamar, sim. Pode ficar tranquilo. Então, eu acho que isso tem que ficar como a única... Como é que fala? O outcome dessa live. O resultado final dessa live. Para você sempre lembrar. Lembre-se que dá trabalho? Enche o saco? Precisa de ajuda? Sim. Sim para tudo isso? Sim. Mas tem resultado. Você precisa de um milhão de inscritos? Não. Não precisa de um milhão de inscritos. Só precisa dos inscritos certos. É a mesma coisa do YouTube. Você precisa de um milhão de inscritos no seu canal? Não. Você precisa das pessoas certas. Instagram... Mas é como é a rede social, Will. Exatamente. É o mesmo esquema. Então, tira esse negócio de ter milhões de seguidores na sua frente. A métrica de vaidade. Exatamente. Métrica de vaidade não vai te ajudar em muita coisa. Não vai te ajudar praticamente em nada. Mas quando você perceber que você está com os clientes corretos. As pessoas estão te chamando. O cara está respondendo o teu e-mail. As pessoas estão baixando o teu e-book. Pô, é outra pegada. É outra coisa. Você sente... Chama o Elia. Boa. Pode chamar. Sempre lembrar. É muito gratificante. Sabe? Eu fico mega feliz hoje, por exemplo. Duas pessoas me chamaram para o LinkedIn. Então, é legal para caramba quando você faz esse trabalho. Que é de formiguinha. Querendo ou não, é de formiguinha. Que por mais que tenha uma parte que seja automatizada. Ainda sou eu que estou lá. Fazendo as coisas. Eu que estou lá. Atrás dos bastidores. Mexendo os robôzinhos. As marionetes que roubou. Então, é muito legal quando a gente tem esse resultado. A pessoa vem e fala. Pô. Pô. Gostei do teu perfil. Como que funciona o seu trabalho? Nossa, cara. Olha. Eu estava... Pô. Acabei de achar um artigo teu na internet. Como é que funciona? Né? Isso até... Isso para mim é muito divertido. Isso é muito legal. Né? Pô. Eu mandei para a Janaína esses dias. Com os comentários que fazem lá nos meus vídeos do YouTube. Né? Mas, pô. É legal demais, cara. É legal para cacete. Sabe? Então, eu fico muito satisfeito. Eu fico muito feliz. Eu sei o trampo que dá. Né? Que eu estou há cinco anos fazendo esse treco aqui. Né? Eu tenho cinco anos dando a cara tapa lá no YouTube. Cinco anos colocando o site no ar. Cinco anos trocando ideia com a galera. Então, assim. É trabalhoso. Né? Só que quando você tem esse tipo de feedback. Quando você tem esse tipo de retorno. Pô. Todo aquele trabalho que você tem. Você faz assim. Pô. Está se pagando, cara. Pô. Que legal. Está se pagando. Então, isso é muito legal. E aí, você tirar essa pessoa do virtual e trazer ela para a vida real. Meu. Isso aí, para mim, não tem preço. Né? E essas estratégias que a gente ensina para vocês. Que nós também fazemos. Que aqui. Pelo menos uma coisa que eu percebi é que. Pelo menos eu e a Janaína. Tudo que a gente faz, a gente busca fazer. Talvez, às vezes, não faça da melhor maneira possível. Mas a gente faz. Tem os tropeços aqui. Tem os tropeços ali. É aquela pegada também de casa de Ferreira Espeita de Palmo. Para muita coisa ainda. Né? Mas querendo ou não, nós somos eu presa. É a empresa de uma pessoa só. Então, eu acredito que, por mais trabalhoso que seja. A gente tem resultado fazendo essas coisas que a gente ensina para vocês. E isso funciona. Tem muita coisa que a gente tenta fazer muito sozinho. Porque a gente trabalha com isso. Mas vocês não tem o que fazer sozinha, né? Exatamente. Tem essa pegada também. De você pedir ajuda. Levantar a mão. E falar. Meu. Me socorre. Porque está osso. Está difícil. Então, deixa duas pessoas arroer esse osso contigo. Deixa mais gente arroer esse osso com você. É para isso que a gente faz essas lives aqui. É óbvio que também temos o intuito de vender o nosso peixe. De vender o nosso produto. Mas a gente nunca deixa de dar um conteúdo bacana para vocês. Diferente, bizarro, não importa. Mas o conteúdo está lá. Com ou sem jogo. Com ou sem bug. A nossa ideia é sempre trazer. Dá certo, mas a gente está sempre aqui. A gente está sempre aqui. Fazendo o máximo possível para trazer. E é esse espírito que a gente espera despertar em você que está assistindo. Vai lá e faz. Eu estava conversando com uma cliente minha. Olha, Keri. Acho que ela vai até assistir essa live depois. E, às vezes, de tanta gente falar de um assunto, parece que é besta. Que é óbvio. E, realmente, pode ser para você. Só que, para a pessoa que escuta, é como se ela estivesse chegando na lua. Sim. Então, muitas vezes, a gente não faz as coisas. Beleza, é e-mail marketing que a gente está falando hoje. Mas, às vezes, não é o e-mail marketing. Às vezes, é escrever um artigo. Às vezes, é gravar um vídeo. Gravar um stories. Porque você fala assim, mas isso aqui é muito fácil. Isso aqui é muito simples. Qualquer pessoa sabe disso. E, na realidade, não. Na realidade, para você é facílimo. Só que, para o outro, cara, é o negócio mais complexo do planeta. O que a gente tenta fazer é mostrar que não é esse bicho de sete cabeças. Tentando falar de um modo que você entenda de uma forma mais fácil. Não é aquela coisa muito técnica. Aquela coisa muito maçante. Sim. A gente vai de igual para igual. E aí, eu acho que fica muito mais prático. Muito mais simples de você passar para as pessoas. Essa é a proposta que a gente sempre tenta trazer. Ó, Ju, aqui. Um caso real aqui, hein? Caso real. Caso de família. Ó. Vale muito a pena. 80 pessoas entram no meu funil em menos de duas semanas. E eu nem divulguei direito. Agora é relacionamento com o pessoal através do e-mail. Perfeito. Perfeito. Eu pude acompanhar. A Ju era minha cliente. Para quem não sabe, a Ju trabalha comigo. Então, a Ju tem a página da palestra que ela fez. E a gente, em duas semanas, ela conseguiu colocar 80 pessoas na lista dela. E são 80 pessoas que estão afim do que ela fala. Entendeu? Então, isso não tem preço. Entendeu? Se ela pegar e começar a gerar um relacionamento com esses caras... Valeu, Ju. Que bom. Que bom. Obrigado. Obrigado mesmo. Se ela gerar um relacionamento com essa galera, que é algo que eu gosto muito de bater nessa tecla... É o que eu falei. Eu gosto de trazer o cara do digital para o real. Porque quando eu faço isso, eu sinto a conversão da minha venda lá em cima. Entendeu? Então, não importa se você vai conversar uma, duas, três ou dez horas com esse cara. Mas a conversão acontece. Ela pode demorar, porque cada pessoa tem um tempo. Mas a conversão acontece. Então, quando você coloca 80 dessas pessoas numa lista e começa a conversar com elas, a probabilidade de fechamento é muito maior. É isso aí, minha gente. Certo, Janete? É Janaína, Willian. Daqui a pouco as pessoas vão começar a me chamar de Janete. Mas Janete não é ruim também. É um bom nome. É, é um ótimo nome. Só não é o meu. É, a gente se diverte. É isso que importa. Jana, obrigado por mais uma vez ter aparecido aí nas lives de sopetão do Will. Vou até criar uma playlist no YouTube lá. Live de sopetão. Obrigado por ter vindo. Ju, Kátia, todo mundo que assistiu. Muitíssimo obrigado aí nessa sexta-feira aí. Não sei se está chovendo aí onde vocês estão. Mas obrigado aí por terem jantado com a gente hoje. Todo mundo jantou, assistiu o vídeo. Se divertiu um pouquinho. Aprender um pouco mais aí sobre email marketing. Acho que agora eu vou parar de falar de email marketing um pouco. Porque a Janaína ainda aguenta mais me ver falando de email marketing. Veja bem. Mas eu acredito aí que realmente é uma estratégia que pode ajudar bastante a alavancar o negócio de vocês. Beleza? Sim, beleza. Um beijo para vocês. Um excelente final de semana. Um bom feriado para quem for curtir o feriado. Para quem não for curtir o feriado também, bom feriado. Se divirtam. Tenta dar um pulo na praia aí. A Ju, que está ao ladinho da praia. A Kátia. A Kátia, eu não sei se vai para a praia, mas se não morar, também vai dar um rolê na praia. Não tem problema. E divirtam-se por aí, tá certo? Beijos e até depois. Até mais. Tchau. 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 Tchau.